Pão, 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 pão DJ Tiu Jota, solta o hino das cavalas Vai jogando essa bunda na direção dos Quebrada Vem, vai, vai, cavala Vem, vem, sua cavala Vem, vem, sua cavala Eu sou envolvido, ela é treinada É profissional na arte de dar sentada Com a bunda a cavala, vem só que com o Dino para Vem, com a bunda a cavala, vem só que com o Dino para Vem, com a bunda a cavala Vem, vem, dá uma cêpa, 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 cêpa DJ Tio Jotão, soltou o lendo das cavala Vai jogando essa bunda na direção dos quebrada Vem, 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 sua cavala 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 Eu sou envolvido, ela é treinada É profissional na arte de dar sentada Com a bunda a cavala Vem, só que com o Dino para Vem, com a bunda a cavala Vem, só que com o Dino para Vem, só que com o Dino para Vem, com a bunda a cavala Vem, vem, dá uma cêpa, 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 cêpa